Fala galera, bem-vindos a mais uma dica do canal Marca Digital. Hoje vamos falar sobre o Instagram Weekly Schedule. Eu preparei para esse vídeo um arquivo do Word com o Instagram Weekly Schedule. O que é isso? É um calendário semanal de todas as publicações que você vai fazer do Instagram ao longo da semana. Temos aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todos os dias da semana estão aqui. E você vai ter a opção do Feed e embaixo aqui a opção Stories. No domingo eu coloquei aqui um exemplo. Fotos do evento de lançamento da nova coleção. Então eu tenho as opções de foto única, carrossel, frase, vídeo e bumerangue. Então essa minha programação do domingo no Feed é o que? É um carrossel. Porque são várias fotos, então eu vou colocar em formato de carrossel. Nesse mesmo dia no domingo, o que eu vou colocar no Stories? Qual vai ser a minha publicação do Stories? Outro exemplo que eu coloquei aqui. Vídeo do evento Dia das Mães. É um exemplo, tá? E marquei a opção vídeo. Então você vai para segunda-feira. O que você quer programar para segunda-feira? Vou colocar aqui foto da bolsa X, certo? Então foto da bolsa X e eu vou marcar como uma foto única. E nos Stories da segunda-feira eu vou colocar foto do sapato Y e vou marcar como foto única. Na terça-feira eu vou colocar aqui foto de cliente. Por exemplo, as fotos que vamos tirando dos clientes ou os vídeos que vamos gravando, eu reservei para terça-feira postar. Então, vídeo de cliente eu vou postar como bumerangue. E nos Stories eu vou lançar uma enquete sobre qual o melhor dia para o evento que estou organizando. E aí eu vou marcar a opção lá embaixo de enquete. Então perceba que você vai organizando todos os dias da semana. Dessa forma, fica mais fácil para você não deixar nenhum dia sem postar e você saber, ter um direcionamento daquilo que você está publicando. Então é muito importante. Utilizem bem. Vocês podem baixar aí esse Weekly Schedule para o Instagram. Está disponível um arquivo de Word. Façam bom proveito e organizem bem a agenda da semana. Façam bom proveito e organizem bem a agenda.